Bom dia, bom dia, meu povo. Boa tarde ou boa noite, que eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Vou já começar aqui fazendo um Nescafé para me tomar. Agora são sete e meia da manhã de domingo. Fazendo esse cafezinho aqui. Para esse domingo eu só tenho dois bolos para decorar. Eu já deixei recheado ontem à noite. Eu só tenho que decorar. Um vai ser com o tema da Minnie, vermelho, e o outro vai ser um bolinho estilo, acho que anos 80, alguma coisa assim com uma escrita em cima. Bem simplinho. Um tem dois quilos e o outro tem um quilo e meio. Aí eu vou começar a decorar agora. Ah, que delícia. Como eu estou sozinha em casa, só está eu e o Samuca. E o Samuca não toma café, né? Meu filho, menor não, toma café. Aí eu nem passei café. Fiz um Nescafé para mim e vou já decorar aqui os bolos, que daí depois eu fico livre. Eu acho que hoje provavelmente eu não vou abrir o delivery. Não sei, vou ver. Mas eu acho que não vou abrir não. Acho que eu vou tirar o dia para descansar mesmo, ficar mais tranquila com as crianças. Daqui a pouco eu vou buscar o meu... O meu menino mais velho na minha mãe. E acho que vou tirar o dia para eles. Não estou querendo abrir o delivery, não. Se abrir, vai ser só a partir de umas 4 horas da tarde até umas 9 horas da noite, assim. Pouca coisa, sabe? E vender só o que eu tenho pronto também. E amanhã, segunda-feira, daí tem produção, gente. Tem que produzir os salgados, porque como vocês viram no vlog anterior, eu tive uma encomenda de 700 salgados. Ah, e tinha sobrado, acho que uns 50 salgados. Eu fritei alguns para nós. Tem bem pouquinho ali, tipo, não tem 50 salgados no freezer. Então eu tenho que fazer uma produção bem grande de salgado. E é isso, né, gente? Glória a Deus pelas encomendas. Agora eu vou posicionar vocês aqui no ângulo que dê de ver e vou iniciar as decorações. Deixa eu pegar minha toquinha. Ai, como é que está chovendo e friozinho? Tá com chuva e frio. Vou colocar aqui minha toquinha. Marrei o cabelo muito em cima. Vai ficar ruim de colocar. Eu gosto de tapar tudo aqui, ó, porque se eu deixo ela aqui, começa a doer tudo a orelha. O elástico parece que quer cortar a orelha. Toquinha. Café ok. Bora bater o chantilly e começar a decorar os bolos. Bora. Gente, vamos lá. O bolo dessa cliente é uma cor, assim, bem diferente, que eu não tenho corente para ela. Ela parece, assim, um salmão, meio um salmão meio coral. Aí, aqui, com o flash vocês não estão conseguindo ver a cor real. Deixa eu desligar o flash para ver. Ó, ainda não dá tanto para ver a cor real. Está mais, assim, um salmão, sabe? Puxando com um salmão coral, assim, ó. Eu misturei aqui um pouquinho de rosa e um pouquinho de laranja. Como eu estava falando, um pouquinho de rosa e um pouquinho de laranja é para chegar nesse tom. Esse bolinho aqui tem um quilo e meio, é no aro 15 e eu vou decorar ele agora. E em cima é para escrever, assim, maravilhosa, desde 1962. Aí, eu vou fazer agora e vou botar aqui e gravar para vocês verem. Agora, eu vou dar início aqui na decoração. Não fiz uma pré-camada, já fui aplicando direto o chantilly no bolo. Fui alisando ali a parte de cima, porque a parte de cima vai ser totalmente lisa. Não vai ser com nenhum efeito que eu sempre passo, ou com o pincel, ou com a espátula ali em cima, né? Dessa vez, ela vai ter que ser lisa, porque a referência que a cliente mandou é lisa. E o bolo, estou seguindo, assim, o passo a passo, como a cliente mandou a inspiração, tá? Aqui é um bolo de um quilo e meio, de quatro leites com pêssego. Aí, a escrita fica ao contrário, né? Por causa que está sendo gravado com a câmera frontal. Então, a escrita acaba ficando ao contrário. Mas, aí, no final, tinha mais uns pontinhos de miçanga, de pitanga, assim, na beira. Gente, assim ficou o bolinho de um quilo e meio. Esse aqui é recheio de quatro leites com pêssego. E a decoração foi bem assim que ela mandou, tá? Ficou muito parecida. Eu vou deixar... Vou ver se eu consigo deixar a fotinha aqui do lado da inspiração que a cliente mandou e de como ficou. Ó. Parece um bolo grande, mas não é, tá, gente? É um aro de quinze. Que é um bolo de um quilo e meio. Ele ficou bem altinho, bem bom. E a decoração, meio vintage, né? Ficou assim. Agora, eu vou ir para o outro bolinho, que é da Minnie. Bora para a decoração do bolinho da Minnie. E esse bolo, eu já tinha feito a pré-camada branca. Deixei uma pré-camada bem certinha, lisinha, reta ali, né? Agora, eu vim hidratando e tingindo o chantilly com vermelho morango da Mix. E vim hidratando o chantilly, bastante leite condensado. Não ficou amargo esse chantilly, ficou bem hidratado. Apliquei no bolo pouca quantidade de chantilly. Fui espalhando super bem, com cuidado para não arrancar o chantilly branco de baixo. Deixei bem espalhadinho. Depois, vim ali, tapando as imperfeições, os buraquinhos que ficaram. E vim de novo, com a minha espátula, ajeitando, deixando tudo certinho. E agora, eu vou limpar ali as beiradinhas, fazer um detalhe com o bico pitanga. Em cima, eu utilizei a colher para fazer o detalhe. E aqui, nesse bolo, não deu de eu gravar colocando o topper. Só vou mostrar o resultado pronto já para vocês. O bolinho pronto. Como vocês viram, esse aqui eu fiz a pré-camada branca. E botei uma camada mais fina de vermelho. Hidratei bem o chantilly. Esse chantilly está normal. Não está igual o outro, né? Que o chantilly estava com problema. Aí, aqui, o bolinho. Esse bolo já é uma referência de um bolo que tem no meu perfil. Aí, a mamãe mandou e só trocamos o nome e a idade. Mas o restante... Mas o restante está igual. Aqui, as pérolazinhas colocadas, gente. Uma a uma. Essas pérolazinhas. Eu uso a pinça para ir colocando as pérolas. Ó, dá para ver que o chantilly está bem hidratado. E assim ficou um bolinho. Esse aqui tem o recheio de brigadeiro com morango e uma camada de nata com amendoim. Se essa combinação fica boa, não sei. Mas foi a combinação que a cliente escolheu. Agora, eu vou ali bater uma fotinho, mandar para ela que já está prontinho para retirada. Por aqui, já sei duas formas de brownie. Tem que cortar. Aí, fiz aqui o creme de chocolate preto do Delivre e o creme de chocolate branco. Eu fiz três leite condensado para seis creme de leite. Duzentas e cinquenta gramas de chocolate preto. E a mesma coisa aqui no chocolate branco. Seis leite condensado... Quer dizer, seis creme de leite. Três leite condensado. Duzentas e cinquenta gramas de chocolate branco. E aqui, eu tenho já o meu frango temperadinho. Ainda está um pouco congelado. Que eu tirei agora para fazer... Quero fazer umas coxinhas. Vou botar, fazer uma massa de coxinha aqui. Enquanto isso, o meu frango termina de descongelar para mim modelar as coxinhas. Gente, agora a gravação vai estar sem pé. Porque eu gravei lá para o meu Insta de casa uma receitinha de bolo de banana. E resolvi trazer aqui para vocês também. Caso vocês queiram fazer aí na casa de vocês. Tanto para vender, quanto para vocês comerem. Tomarem um cafezinho da tarde. Se vocês são assim como nós aqui de casa, que adoramos um bolinho de banana. Vou deixar aqui a receitinha para vocês. No caramelo, eu usei uma xícara e meia de açúcar. E meia xícara de água. Untei a forma. Botei as bananas. Depois o caramelo por cima. Agora vamos para a massa. Na massa, eu coloquei dois ovos. Dei uma batidinha ali para dissolver um pouquinho. Coloquei uma xícara bem cheia de açúcar. Duas colheres de margarina. Aí eu misturo bem até ficar bem homogêneo ali. Sem nenhum vestício de margarina empelotada, né? Depois eu coloco uma xícara de leite. Em temperatura ambiente. E duas xícaras de farinha de trigo. Esse bolo fica uma massa bem firme. E sem contar no sabor dessa massa. Fica muito gostoso. Lembra, sim, uma massinha de cuca. Por último, eu coloco uma tempinha de fermento. Misturo bem. E agora eu vou despejar essa mistura na minha forma. Podem ver que fica uma massa bem consistente. Mas é uma delícia essa massa, gente. Se vocês quiserem aí testar. Depois vocês me contem o que vocês acharam desse bolo de banana. Fica uma delícia. Agora eu vou levar para assar. Aí eu assei ele em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Com ele ainda quente, eu passei a faca nas laterais. E já vou desenformar ele. Vocês vão ver que ele solta bem certinho. Gente, esse bolo é uma delícia. Aí eu fiz aqui o videozinho lá para o app vizinho, né? Colocando um cafezinho, cortando a minha fatia de bolo e indo me deliciar com um maravilhoso café da tarde. Depois, se vocês fizerem essa receita, vocês me dizem o que vocês acharam. Gente, olha só. Acabou de sair três copos da felicidade. Esse aqui é duplo ninho com brownie. Esse aqui é ninho com creme de avelã. E esse daqui é duo brownie, que é chocolate branco, chocolate preto e creme de avelã. Todos eles sem fruta, somente o creme e o brownie. Esse aqui é o quinto pedido da cliente na loja. Ela pediu três copos. Eu vou embalar, que o motoboy já já chega para a retirada. Está saindo por aqui um bolinho de ninho com creme de avelã. Já vou passar o plástico filme e embalar. É só o bolinho esse pedido. Como eu reguei com a caldinha, fica assim meio esbranquiçado. Mas daqui a pouco o bolo já absorve bem. E fica bem certinho. Vou embalar, que o motoboy já está chegando. Esse bolinho de pote aqui eu vendo por R$16,90. Saindo aqui mais um copinho da felicidade. Esse aqui é o brownie morango. Opa, achei que tinha embalado bem. Não fechou bem, agora fechou. Passar o plástico filme e embalar. Esse aqui é o pedido número 11 dessa cliente aqui na nossa loja. Gente, acabei de fazer aqui a massa para coxinha e já aproveitei e fiz duas massas aqui de risoles e bolinha de queijo. Essa massa branca eu uso para risoles de frango, presunto e queijo e para bolinha de queijo também. Está bem macia, bem boa de trabalhar. Vou começar a modelar aqui os risoles e vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço. Aqui, eu já deixei aqui cortadinho, certinho, o queijo com orégano para bolinha de queijo e aqui o presunto e queijo para o risoles de presunto e queijo. Eu deixo aqui cobertinho até eu utilizar, né? O que sobrar eu congelo. E aqui tem o meu frango desfiado, temperado, que eu também deixo cobertinho. Conforme eu for utilizando, eu vou tapando e o que sobra eu congelo. Agora eu vou botar vocês aqui, vou posicionar vocês aqui na mesa para começar a modelar aqui os risoles. Vou mostrar para vocês como é que eu faço, porque sempre tem dúvida de como eu modelo meus risoles, tá? Uma massa eu vou botar aqui no plástico filme, porque eu não vou modelar as duas na mesma hora, né? Então, para não ressecar, essa daqui eu vou deixar emplastificada certinho no plástico filme e vou começar a mexer com essa daqui. Ai, caiu vocês aqui. O ângulo não está muito bom, mas é só para focar mais aqui mesmo, que eu estou sem o meu tripé aqui na cozinha agora. Então, vamos lá. Eu modelo assim, gente, com o meu rolo. Eu abro aqui um pedaço. Deixo uma espessura assim, ó, de mais ou menos... Deixa eu tirar aqui da frente. Uma espessura assim, de mais ou menos um centímetro, assim, ó. Não muito grossa, mas também não fina demais. Confiro se ela está bem desgarrada, né? Para não ficar agarrada ali na mesa na hora que eu modelar. Aí eu vou fazer aqui de frango. Vou pegar aqui o meu frango. E eu vou fazendo montinhos aqui com o meu frango, que vai ficar no meio do risoles, né? Então, aqui no meio da massa, deixo um pedaço para cá, um pedaço para cá. E venho botando aqui o frango. Vou deixando um espaço de mais ou menos uns dois dedos entre um montinho e outro. Que é o espaço que vai ficar entre os risoles quando eu fechar aqui a massa. A quantidade de frango, a escolha de vocês. Eu gosto de um salgado bem recheadinho, tá? Meus salgados são bem recheados. Agora que eu posicionei aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Estão posicionado aqui. Nossa, a gravação vai ficar horrível, mas vai dar para entender. Aí eu venho dobrando a massa e vou marcando aqui aonde está o frango. Para mim saber aonde cortar. Ó. Posicionei, marquei todo. Aí, tanto dá para fazer com a beirada de um copo ou com as costas aqui de um cortador. Depende do tamanho que a gente quer. Porém, eu tirei um lado aqui do meu rolo. O rolo é fechado. Eu tirei uma tampa do meu rolo porque eu acho esse formato aqui, ó. Melhor. Ele é menorzinho e gordinho. Eu gosto desse formato. Aí eu venho com as costas aqui do meu rolo e vou cortando. Ó. Aí se fica uma aberturinha, eu só dou uma pressionada. E assim fica o meu risoles. Aí venho fazendo aqui nele todo. Sempre olho se ficou bem fechadinho. Para não correr riscos de ficar nenhuma abertura, né? Principalmente depois na hora de fritar, né? Senão acaba entrando gordura no salgado e a gente perde todo o salgado, né? Ó. Agora eu vou virar. Ó. Agora dá para vocês ver melhor. Então, é assim que eu faço o salgado, gente. Eu uso o meu próprio rolo. Tirei uma parte dele. E é onde eu modelo os meus risoles. Mas também dá de fazer com um copo. Porque antes de eu ter essa ideia, eu fazia com um copo bem pequeno que eu tenho ali. Aqueles copos estilo americano, que são bem pequenininhos. Daqueles. Aí agora essa massa eu mexo nela aqui de novo, né? E abro ela toda de novo. Aí pegou frango aqui, ó. E eu não vi. Tem que estar sempre atento, porque onde pega frango, tu tem que tirar. Eu não vi, era para ver antes de fechar. Aí modela aqui tudo de novo, abre e faz o mesmo processo. Vou fazer aqui os risoles e depois, quando eu modelar outro salgado, eu venho e mostro para vocês novamente. Gente, aqui eu finalizei aqui os risoles de frango. Fiz uns aqui de presunto e queijo. E agora, separei aqui umas massinhas para fazer umas bolinhas de queijo. Aí eu peso as massinhas com 20 gramas. Abro assim um pouquinho. Coloco o queijo aqui dentro e boleio novamente. Aqui está tudo vazia, tá? Vou posicionar aqui para mostrar para vocês como eu faço a bolinha de queijo. A gente tem aqui, ó. Tem a bolinha. Aí eu abro um pouquinho assim a bolinha. Faço tipo uma conchinha. Coloco aqui uma quantidade de queijo dentro. E vou fechando bem juntinho ao queijo para não ficar ar dentro. E boleio novamente. E assim a nossa bolinha de queijo. A bolinha de queijo eu acho que é um dos mais fáceis que tem para fazer. É ela e a salsicha, eu acho a mais fácil. Fecha, boleia, tá pronto. E a quantidade de queijo que eu vou colocando adentro eu não peso, tá gente? É mais a olho mesmo, mas é bastante queijo. Gente, aqui eu finalizei, ó, os risoles, as bolinhas de queijo. Aqui são os risoles de frango. E aqui está os risoles de presunto e queijo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para diferenciar o de frango do de presunto e queijo. Então aqui, ó, eu vou pegando com as costas da faca e vou pressionando essa parte de cima e vai ficando assim, ó. Assim eu consigo diferenciar um sabor do outro. Gente, eu finalizei as coxinhas, coloquei já aqui dentro do freezer e acabei não mostrando para vocês, mas finalizei as coxinhas também. Aqui está os risoles, bolinha de queijo. E aqui está os recheios que sobrou. Sobrou bastante queijo, presunto e queijo e frango. Eu vou estar guardando na geladeira porque amanhã eu vou fazer outra massa para salgado. Hoje eu não vou fazer mais, mas amanhã eu vou fazer outra massa para salgado e já está prontinho assim, embaladinho. Eu acabei de tirar do forno agora aqui uns pãezinhos de queijo para a gente tomar café da tarde. Eu já compro assim prontinho, tá? Não é eu que faço não, eu só tiro do pacote e coloco para assar. E é isso, vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Gente, acabei subindo aqui em casa para finalizar o vídeo porque lá embaixo está uma zoada enorme. Porque tem cliente lá na sala do meu marido e a minha cozinha. E a sala dele de atendimento, que ele trabalha com manutenção de computador, coisas assim. Então, a sala dele é parede com parede, caminha. Parede com parede que divide assim, né? A minha cozinha da sala dele. Então, tem cliente lá embaixo, daí está uma fala assada, daí acabou que não deu de eu finalizar o vídeo lá embaixo. Então, eu vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um coraçãozinho, um like para mim, que eu agradeço muito. E fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Um grande beijo.